Fala pessoal, aqui é Rodrigo Azevedo e hoje é um dia muito especial, pessoal. Já finalizamos o plantio do projeto Mahogny 404, terceira edição. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, esse ano a gente finalizou o projeto no dia 10 de dezembro. E isso para a gente foi muito pontual, até porque a gente vem já da primeira edição, segunda edição, terceira edição. Então a gente procura sempre estar melhorando e evoluindo nas operações. E a gente teve também um outro fator que nos ajudou muito nesse projeto, foi as chuvas. Aqui realmente, aqui em Porongatu, onde a gente planta o projeto nosso, choveu mais do que a média nos últimos 10 anos. Choveu muito em novembro, está chovendo muito em dezembro também. Então isso nos ajudou a acelerar o projeto e plantar o quanto antes. E também outro fator importante, pessoal, que a gente plantou 100% do projeto sem utilizar gel. Foi tudo na matraca, foi tudo no plantio direto. Então isso também nos ganhamos muito agilidade em todo o processo. A gente começou a plantar, se não me foge a memória, foi no dia 18 de novembro, que a gente começou a plantar as primeiras mudas. E dali a gente veio, 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 veio plantando. E finalizamos o plantio no dia 10, que deu numa sexta-feira. Foi realmente fantástico. E todo mundo ganha com isso. Não só os nossos investidores, que a gente antecipou ao máximo o projeto, mas também a nossa equipe, porque o foco agora na empresa é o manejo. Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente já começou a fazer o adubo aqui nessa área. Eu até vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Olha aqui, pessoal. Eu vou fazer um buraquinho aqui, para vocês poderem ver o adubo. Cadê, cadê, cadê? É, esse aqui o adubo ficou fundo. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha aqui. Isso aqui é super simples, pessoal. Então, isso aqui, já continuamos aqui no projeto, já fazendo adubo. E isso, para a gente, realmente, é muito importante, porque acelera o plantio, tá? Eu quero mostrar para vocês também um outro fator primordial, que vai falar que a planta teve um pegamento aí praticamente fantástico, tá? Eu vou mostrar essa muda aqui, ó. Ó, choveu hoje, pessoal. Então, por isso que elas estão moradinhas, olha aqui, ó. Soltando o broto. Isso aqui já é broto daqui, já, do pós-plantio. Então, isso quer dizer que ela pegou, teve um pegamento fantástico. Então, o projeto, realmente, esse ano, nos surpreendeu em tudo, pessoal. Em tudo. E isso, para a gente, é espetacular. Estou fazendo uma retrospectiva também, tá? O Marrogane 1, a gente finalizou o plantio, se eu não me engano, no dia... Não sei se foi no dia 30 de dezembro, ou no dia 3 de janeiro, tá? De 2020. Ou no dia 30 de dezembro de 2019. Já o Marrogane 2, a gente teve um problema de chuva aqui na região. Ficou uma estiagem muito comprida. E o plantio se arrastou até o dia 18 de janeiro de 2021. E esse plantio aqui, no Marrogane 3, a gente finalizou no dia 10 de dezembro de 2021. Então, é sinal que esse projeto aqui vai pegar todo o ciclo chuvoso. Então, ele tem muita chuva ainda, né? Aqui, para ele ter o pegamento ainda melhor. E agora, é manutenção, é adubo, é limpeza, é fazer... Lá para abrir as podas que tem que ser feita, a condução. Então, tudo o projeto agora, pessoal, é manejo. E a nossa equipe está manejando, tanto o Marrogane 1, como o Marrogane 2. E o Marrogane 3, a gente já entrou com a adubação fosfatada. Já estamos adubando as áreas que foram plantadas primeiro, para poder já ganhar no tempo. E isso, gente, só acontece quando a gente faz um planejamento bem feito. Quando a gente senta, planeja, escreve, vê, põe no papel o que precisa, o que tem que comprar, qual que é a operação que tem que ser feita. Só assim, para você chegar em um projeto que você consiga realmente executar ele dentro do planejado, dentro da janela de chuva, que você consiga, que a muda plantada pegue o maior período chuvoso possível aqui na região. Aqui, as previsões de chuva é até abril. Então, nós temos ainda janeiro, fevereiro, março, de muita chuva ainda. E abril vai cair nas últimas chuvas. Aí sim, a muda já vai estar com o stand-up já grande. Vai aguentar passar o período de seca aqui da região sem precisar de irrigação. E aí, vem outras águas e o ciclo continua. E mais projeto e mais plantio. Tudo muito bem planejado, tudo muito bem executado. Então, para a gente, realmente, é uma satisfação enorme poder executar as tarefas dentro do tempo. Todo mundo acha bom, a equipe acha bom. Sobrou mais tempo, para mim também, para executar algumas consultorias. Sobrou mais tempo para o Atos também, para poder ajudar em outras consultorias. Então, hoje, nós temos já uma equipe já bem treinada, uma equipe que já vende três plantios consecutivos, interruptos, não só desde a produção da muda, até o plantio no chão, até o manejo, que isso nos proporciona segurança na execução, que nos proporciona tranquilidade para estar executando todas as tarefas. E isso, pessoal, a gente só consegue com tempo, com experiência e um bom planejamento. Então, eu quero deixar aqui para vocês registrado essa data importante, não só aqui no projeto Marroquine 404, mas para a nossa empresa, que já está no mercado florestal há mais de 15 anos, que a gente realmente, cada ano que passa, a gente aprende mais, a gente explora mais, executa mais tarefas, e a gente ganha segurança, ganha expertise, para a gente melhorar cada vez mais. Então, pessoal, é isso que eu queria deixar para vocês registrados, que só cole quem planta mais um Marroquine 404. Olha só, gente, essa muda aqui, olha que formosura essa muda, é aqui, para poder ajudar a gente a encerrar esse vídeo de fim de plantio do projeto. E eu quero que você possa entender que um bom planejamento, você vai sim conseguir plantar morro africano com perfeição, você vai poder plantar em uma execução bem feita, economizando onde tem que ser economizado, gastando certo onde tem que ser gasto. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado aos investidores que confiam em nosso trabalho, em nosso projeto, e estamos aqui de portas abertas para você que quer saber mais sobre o morro africano, quer entrar nesse mundo de morro africano, e vou encerrando por aqui, satisfação, saudações florestais, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal para que ajude a propagar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, valeu, obrigado, e até o próximo vídeo.